Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo no canal, e hoje já temos logo um rumor que tá rolando pela internet aí, que é o Marvel Spider-Man, que apareceu gratuitamente aqui na Playstation Store, na Playstation Store dos Estados Unidos, e tá mais soando isso como um bug, né? Usuários da Playstation Store do Reino Unido, né? Eles se depararam com a versão gratuita do game, é assim que eles foram adquirir o jogo do Homem-Aranha, assim que eles foram clicar, a versão normal do game, que tem a versão Game of the Year, que é a versão game do One, a versão paga e a versão normal tava gratuita, então eles se depararam com isso como uma surpresa, né? E, cara, ia ser uma surpresa mesmo, né? Mas como a gente pode ver aqui abaixo, aqui na notícia, né? Infelizmente, isso é muito provável de ser um bug, né? E, tipo, há outros motivos que já aconteceriam em outras ocasiões, esse tipo de coisa, né? Sollar nunca é demais. Aliás, o Homem-Aranha é um jogo fantástico, jogo excelente, e, cara, já lançou o Call of Duty aí, que é o Warzone, Warzone, Call of Duty WW2, que já tá de bom tamanho, é um jogaço também, aí, pra Plus, né? Foi, tipo, uma coisa surpresa mesmo, porque lançou hoje mesmo, né? No dia 26, e a Plus, costumadamente, lança sempre no dia, na terça-feira, né? Toda a primeira terça do mês, e lançou logo um jogo gratuita de PlayStation Plus, que é o Call of Duty WW2, que é um jogaço, eu joguei, super recomendo, como eu já mencionei em um vídeo anterior, jogaço, vale muito a pena, e, por fim, galera, tá? Eu tava falando esse rumor aí, lembrando que é só um rumor mesmo, não é oficial que vai lançar o Homem-Aranha, que eu acho, no meu ponto de vista, que não vai lançar o Homem-Aranha junto com Call of Duty, que são dois jogaços, mas se lançar também, ia ser ótimo, ia ser excelente isso. O vídeo é mais isso, galera, pra gente comentar sobre esse rumor, comentem aqui o que vocês acham sobre esse rumor aí, se realmente vale a pena o Homem-Aranha, claro que vale a pena, na minha opinião, pra mim, esse é o melhor Homem-Aranha já feito todos os tempos no mundo dos games, cara, esse pra mim foi o melhor Homem-Aranha que eu já fiz era. Eu sou fã ainda do Herói, e, meu, se lançar, vai ser ótimo, pra quem não tem mesmo, porque eu já tenho esse game de mídia física, eu preferiria ter ele de mídia física, pra coleção, mas pra quem não tem, cara, é um baita apresentão mesmo aí, mas vamos aguardar, vamos ver aí até o próximo jogo da Plus, né, que eu acho que se a sua lançar qualquer jogo, assim, que seja simples, né, um joguinho mais tranquilo agora, mas não tão ferrado com Call of Duty, acho que já vai estar de bom tamanho, pelo fato de ter lançado Call of Duty aí, beleza? O vídeo é mais ou menos isso aí, pra gente dar uma discutidinha sobre esse rumor aí que tá surgindo, que lembrando que é rumor, né, não é nada oficial. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui o que vocês acham disso, do Homem-Aranha aí, do PlayStation Plus, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e é nóis, galera, tamo junto, beleza? Falou!